Tenho o sonho de comprar o seu imóvel, não sabe nem por onde começar. Venha conhecer Amaral Empreendimentos Imobiliários, mais de 50 anos aqui na Zona Leste de São Paulo, realizando o seu sonho da casa própria. Eu tô aqui com o seu Vicente Amaral, mais de 50 anos aqui na região, não é, seu Amaral? Realizando sonhos. Mais de 50 anos, sou fundador da cidade de São Mateus. Quando o senhor chegou aqui, era tudo mato. Só mato. Olha só... Fui pioneiro aqui, fundador da cidade de São Mateus. Trabalhamos, conquistamos e a maior felicidade da Amaral é quando as pessoas saem do aluguel. Exatamente. Entram com a casa própria. Nossa, gente, imóvel é um bem pra vida inteira. É um bem que você vai deixar pros seus filhos, pros seus netos. Por isso que é importante você pensar nisso. Então, se você entrou recentemente no emprego, mas já tem o seu fundinho de garantia, ou já tem bastante tempo no emprego, tem fundo de garantia, venha conversar aqui. Se você não trabalha registrado, você é autônomo, mas tem a forma de comprovar a sua renda e tal, também venha conversar aqui. E aqui no senhor Amaral, senhor Amaral, tem facilidade na negociação, tem preços que alcançam todos os tipos de orçamento que a pessoa pode pagar. E o principal, a gente, às vezes, vai pedir um financiamento do banco, fica lá humilhado, esperando e acaba não conseguindo. E o senhor Amaral tem facilidade de financiamento junto aos bancos, né? Com certeza. Você abordou um assunto muito importante referente à renda. Pode ser comprovado também com os depósitos bancários. Estrado bancário. Entendo. Estrado bancário. Pode ser comprovado. E sabe o que é bacana, gente? O senhor Amaral vende os imóveis que já estão prontos, usados, mas ele também constrói. Então, olha aí a oportunidade, às vezes, de você sair por imóvel novo. Com certeza. O senhor é construtor também. Construtor civil. Entendi. Sou mais de 50 anos de construtor civil aqui na região, o grande São Paulo, né? Nós temos imóveis na região de Santo André para locação, salões comerciais, e localizações excelentes, né? Então, essas pessoas, esses comerciantes que interessam o local imóvel, comercial, também devem... Chegou a sua oportunidade. Exatamente. Então, olha, o senhor Amaral fica aqui no bairro São Mateus, mas na verdade é aqui, ó, Avenida Satélite, 568, telefone é 11-2919-3157. São 50 anos de experiência, 50 anos realizando sonhos das pessoas de ter a sua casa própria. Outra questão, você que herdou um terreno, você que não sabe o que fazer com terreno, que comprou um terreno um tempo atrás e não sabe o que fazer, o senhor Amaral tem a solução para você também, quer ver? Com certeza. A pessoa, você sabe, tem um ditado antigo, aquela macaca no seu galho. Exatamente. Então, a pessoa está com aquela propriedade e não sabe se cortar as fatias. Então, o Amaral vai dar sugestões, o aproveitamento, o loteamento daquela propriedade. O aproveitamento, isso é muito importante. Exatamente. Então, nós temos ideias aqui, né? Nós somos formados para isso. Exatamente. Eu sou formado em técnicas de edificações, então a gente sabe realmente o que pode ser feito, o que não pode. Outra coisa, o seu Amaral, Estou querendo comprar um imóvel que está todo enrolado de documentação, ou então, herdei um imóvel que está todo enrolado, recebi de herança, recebi na partilha da separação, um imóvel que está todo enrolado. Vem aqui. O pessoal do Departamento Jurídico da Amaral Empreendimentos também vai te ajudar. Com certeza. Nós temos o nosso Departamento Jurídico próprio e tem o nosso Departamento de Engenharia para regularizar seu imóvel. Então, aqui tem tudo. Está tudo centralizado. Exatamente. Outra coisa muito importante, Mariana, tem muitas pessoas comprando imóveis direto, negociando direto, comprador e vendedor, né? Isso aí a gente recebe que todos os dias, reclamações que negociar direto. Não tem intermediação de um profissional para o corretor de imóveis. Então, o que é o corretor de imóveis? O corretor de imóveis tem de obrigação de saber o que precisa das organizações necessárias para fazer aquelas organizações. Então, tem que percorrer os cartórios direitinho para ver essas certidões, para ver se esse imóvel não está peinorado, entendeu? Se tiver atuação, atuação, não pode ser com o risco, pode ser vendido. E depois que negociar o controle, é um abrigo judicial que vai para 20 anos. Ai, é verdade. Que bom. Então, gente, venha conhecer Amaral Empreendimentos Imobiliários, Avenida Satélite 568, aqui na Zona Leste de São Paulo, o telefone é 11 29 19 3157. Para seguir também o arroba da Imobiliária Amaral e ver as novidades que estão tendo de todos os imóveis que estão anunciando, entra no Instagram que eu estou mostrando aqui para vocês e vou colocar também na descrição. João Amaral, é um prazer sempre estar com o senhor. Abração. O prazer é tudo meu, tá, Maria? Sucesso. Sucesso para nós.